A Casa Legislativa da Capital quer regulamentar o uso dos patinetes por aqui. Projeto de lei de autoria da vereadora Mônica Duarte do Podemos prevê melhorar o uso do equipamento que vem causando certa polêmica em alguns pontos das últimas semanas. Melhorou bastante, mas ainda assim o debate segue agora na Câmara. A intenção do projeto, além de organizar o uso, é distinguir os patinetes, ciclomotores, cicloelétricos, bicicletas elétricas equiparadas a ciclomotores e bicicletas elétricas não equiparadas a ciclomotores. São objetos diferentes. O texto deve passar nas seguintes comissões da Casa. Constituição e Justiça, sempre a primeira, viação e obras públicas neste caso, trabalho, consumidor e também de orçamento, que a bem clássica passa sempre nesse tipo de consulta. Vamos ver como é que vai caminhar essa história. Nós estamos de olho.